Olá, meu nome é Suelen, sou professora de português e hoje vou falar sobre os advérbios. Bom, a palavra advérbio já tem na sua composição a ideia de junção, de estar próximo, que é esse prefixo ad, como tem no adjetivo. O adjetivo acompanha o substantivo e o advérbio acompanha o verbo. A palavra que é um advérbio, ela acompanha o verbo ou o adjetivo, até mesmo outro advérbio, indicando uma circunstância. Então, por exemplo, ele fala bem. Esse bem modifica o verbo falar. Se eu dissesse apenas ele fala, eu não sei que circunstância que é, eu não sei como ele fala. Então, ele fala bem, é uma circunstância de modo. Ele está bem informado. Informado é um adjetivo. Então, como ele está informado? Bem informado também indica o modo desse adjetivo. E ele fala muito bem. Bem é um advérbio que já modificou aqui as outras palavras. E ele também é modificado pelo muito, indicando a intensidade. Quão bem ele fala muito. Então, o advérbio é uma palavra que pode modificar um verbo, um advérbio ou outro advérbio. Existe, às vezes, uma confusão entre o advérbio e o adjetivo. Como são palavras que acompanham, então podem confundir a classificação de um e outro. O importante é saber que o advérbio é sempre invariável. Ou seja, ele não sofre flexão de gênero e número. O adjetivo é variável. Ele sofre flexão de gênero e número de acordo com o substantivo. Percebam que as palavras são parecidas, mas têm usos diferentes. Ele fala alto. Esse alto é uma circunstância do verbo falar. Mas, se eu digo ele é alto, alto é um adjetivo do sujeito ele. Se fosse ela, seria ela é alta. Aqui, não tem mudança de gênero. Vai ficar sempre da mesma forma. A blusa custa caro. Caro está modificando o verbo custar. Essa blusa é cara? No caso, cara é um adjetivo de blusa. Então, essa é a diferença entre os adjetivos e os advérbios. Os advérbios podem ser de afirmação, como é o caso do sim, com certeza, absolutamente. De negação, que é o não, o mais clássico. De tempo, hoje, amanhã, ontem, semana que vem. De modo, que geralmente vem acompanhado do sufixo mente, adequadamente, corretamente, certamente, lentamente. De intensidade, muito, pouco, bastante, meio, menos. E é por isso que não existe o menos. Muita gente brinca falando que menos não existe. Existe porque as pessoas falam, mas não é adequado, de acordo com a norma culta, porque é um advérbio. Então, ele fica sempre no masculino, não só por variação. Nesta sala, tem menos pessoas. A mesma coisa acontece com o meio. Muitas vezes, ele parece um adjetivo, mas ele não é. Então, ela está meio cansada. Você não pode dizer que ela está meia cansada, porque você estaria dizendo que só metade dela está cansada. Seria um meia de metade. Então, é meio, no sentido de nem muito, nem pouco. Os advérbios mantêm sempre a mesma forma. Nós temos advérbios de dúvida, de finalidade, de causa. Então, a classificação sempre tem uma relação com a circunstância que ele indica. A única flexão que o advérbio sofre é a flexão de grau. Então, eu posso fazer o grau comparativo e o grau superlativo. O grau comparativo pode ser de superioridade, inferioridade ou igualdade. Então, ele fala mais corretamente do que você, menos corretamente do que você ou tão corretamente como você. Eu faço comparações. O superlativo é para intensificar. Então, ele fala certíssimo. Esse íssimo intensifica esse advérbio, que seria certo. Então, esse é o grau superlativo. O superlativo também poderia ser. Ele fala o mais certo, o melhor. Então, eu posso fazer de outras maneiras também, que não seja usando esse íssimo. Essas são as dicas com relação ao advérbio, muito importante para as provas do vestibular e do Enem também. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.